Fala galera do canal do Planetário, aqui é a Sabrina e eu vim apresentar pra vocês mais um Estagiário Explica Porque assim, né? Ando novo e esteja o Estagiário Explica novo Era pra ter sido antes, né? A gente já tá em fevereiro, eu sei, desculpa, atrasei Minha culpa, minha culpa, eu atrasei mesmo, desculpa Em minha defesa o roteiro já estava pronto há muito tempo, tá? Só que eu não gravei por motivos de, eu não sei, não gravei Mas agora eu tô gravando, agora tá aqui gravando, olha que legal E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal Um assunto que eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade Hoje nós vamos falar sobre astronautas Quem nunca quis ser um astronauta? Quem nunca chegou pra mãe e pai e falou Mamãe, quero ser astronauta Todo mundo ia querer ser astronauta Eu mesma, eu com dois anos de idade, cheguei na minha mãe e falei Mamãe, eu quero ser bailarina astronauta E essa foi a primeira vez que a minha mãe me olhou com aquela cara assim, tipo Quê? Eu acho que foi a primeira vez que ela percebeu assim Gente, minha filha não bate muito bem na cabeça, não A menina não quer ser bailarina, não quer ser astronauta Ela quer ser bailarina astronauta, ela quer ser os dois Entendeu? E aí ela pediu a explicação Eu falei, eu quero dançar nos anéis de Saturno O que não faz o menor sentido, porque os anéis de Saturno não são uma coisa sólida Não dá pra dançar lá, é um monte de roxinha Só se eu escolhesse uma das roxinhas ia dançar assim lá Mas também, gente, até chegar em Saturno eu vou ter para dançar, vou ter me aposentado já, né? Complicado Aí na época eu fiz até um desenho, aquele desenho da criança de dois anos, uma coisa linda Essa é eu com uma roupa de bailarina capaz de ser de astronauta Sensacional, assim É de um talento, a criança desde sempre, né? Voltando depois desse meu momento, história da minha vida Quem nunca quis ser astronauta? Quem nunca quis entrar no foguete e viajar para outros astros muito longe daqui? Gente, é um trabalho perfeito, né? Mas você aí, você que sempre quis ser astronauta, você sabe como vivem os astronautas? Você sabe como faz para se tornar um astronauta? O que eles comem, o que eles fazem, como eles dormem? Então, hoje eu vou falar para vocês como vivem os astronautas Vamos começar por onde eles vivem Bom, muita gente acha que os astronautas vivem em foguetes ou naves espaciais Tipo essa aqui, que é a Millennium Falcon do Star Wars E acho que eles vivem lá e vão viajando pelo universo E entram no hiperespaço, vão parar em outro lugar, em outra galáxia É, não é bem assim não É, não é assim Infelizmente, nós seres humanos ainda não somos capaz de criarmos máquinas desse tipo Que sejam capazes de levar humanos por muito tempo e cada vez mais distante A gente tem que ter um contato direto e frequente com a Terra Para que a gente possa mandar suprimentos para os astronautas Porque, assim, a gente não cresce comida no chão da nave, né? Tem que mandar comidinha para os astronautas Tem que mandar uns itens básicos, um shampoo De repente, um sabonete, né? Mas, então, aonde eles vivem? Bom, assim como nós temos uma casa aqui na Terra Eles têm uma casa lá no espaço E eu tenho aqui para vocês a própria Essa aqui, já mostrei em outros vídeos antes, é a ISS Quer dizer, é uma réplica da ISS feita de Lego por mim Mas está valendo ISS significa International Space Station Ou, em português, Estação Espacial Internacional É lá que os astronautas vivem, dormem, comem, vão ao banheiro Fazem pesquisa, fazem tudo Eles ficam lá Não, eles não ficam lá a vida inteira Eles vão e voltam e vão e voltam Geralmente, eles ficam lá em períodos entre três a seis meses Que não pode ficar muito tempo lá Porque a falta de gravidade acaba afetando o nosso corpo A ISS começou a ser construída em 1988 Ela marcou uma nova era na conquista espacial Foram 15 países colaborando no seu projeto Ela orbita o nosso planeta a cerca de 400 quilômetros de altitude Isso pode variar um pouco dependendo do momento da órbita E ela pode ser vista a olho nu Tem algumas noites que a gente consegue ver a estação espacial passando assim no céu Lógico que a gente não vê toda a definição A gente vê um pontinho brilhoso que vai passando assim Parece uma estrelinha que se mexe Outra história Quando eu tinha seis anos, eu estava lá na fazenda da minha avó E lá o céu é muito limpo, porque é interior, né? E aí eu vi, eu estava olhando as estrelas Eu sempre gostei de olhar as estrelas lá E aí eu estava olhando, eu vi um negócio assim passando assim Lá no céu Aí na hora eu falei Gente, é alienismo Eles vieram me buscar Eu tenho certeza que vieram me buscar Aí o que a criança fez? A criança foi lá na cozinha Pegou papel alumínio, enrolou na cabeça E ficou lá do lado de fora É Fiquei lá Esperando ser reduzida Não fui não Assim, eu tentei Eu juro que eu tentei Eu chamei a atenção Eu devo ter feito até cartaz Porque eu fazia cartaz para tudo Eu devo ter feito até um cartaz assim Alienistas, por favor, me busquem Mas infelizmente não deu certo E depois de muitos e muitos e muitos anos Achando que eu estava prestes a ser abduzida por alienígenas Eu descobri que o meu OVNI Na verdade, era a Estação Espacial Eu não sei se eu fiquei triste ou feliz com isso Eu acho que eu achei tão maneiro Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste Porque eu tinha certeza que eu tinha visto um OVNI Enfim Voltando às características da ISS Ela consegue dar aproximadamente 16 voltas ao redor da Terra por dia Atualmente, ela tem 109 metros de comprimento 73 metros de largura E 20 metros de altura Podendo abrigar entre 3 e 6 astronautas, normalmente E outra coisa A Estação Espacial pesa mais de 420 mil quilos Mas por que eu disse atualmente? Bom, eu falei que a Estação Espacial começou a ser construída em 1988 Mas não falei quando terminou E isso é porque ela ainda não terminou de ser construída A Estação Espacial está em constante mudança Sempre adicionam peças novas, partes novas Ou tiram peças antigas e partes antigas Porque a gente está sempre aprimorando a tecnologia, né? Então, tem que continuar construindo ela E acho que ela vai ficar continuando a ser construída E por um bom tempo ainda Curiosidade para vocês A pessoa que mais passou tempo no espaço É a americana Peggy Whitson Ela é uma bioquímica, né? Uma cientista E ela ficou em órbita por 665 dias Ou seja, quase dois anos Quando eu falo 665 dias Ele não é contínuo não, tá, gente? Ela foi, aí voltou Aí foi de novo, aí voltou Mas juntando todas as vezes que ela foi para o espaço Dão 665 dias Lembrando que esse recorde ainda pode ser batido, hein? Quem quiser, tamo aí Só ir para o espaço Só ir para o espaço? Mas como é que vai para o espaço? Como é que vira astronauta? Se você está achando que virar astronauta é fácil Está muito enganado O processo de seleção para uma missão espacial Leva, aí, no mínimo de dois a três anos Ou seja, é muito longo e muito desgastante Fora isso, os candidatos a astronautas Têm que cumprir alguns requisitos Vou ler aqui para vocês Tem que ter a altura entre 1,50 e 1,90 Tô nessa Ter entre 26 e 46 anos de idade Ainda não tô nessa Só tenho 21, estamos chegando Saúde excelente Saúde excelente já é um pouco complicado Saúde excelente não tem não Tem o asma, tem bronquite Tem que ter bacharelado Ou seja, tem que ser formado Em engenharia, ciências biológicas, física ou matemática Essa eu também não cumpro ainda Mas eu estou no caminho Estou na faculdade E para quem quiser ser piloto ou comandante Tem que ter mais de mil horas em experiência de voo em jatos Isso aí para mim vai ser complicado Porque assim eu não consigo nem tirar minha carteira de motorista Imagina pilotar um jato Mas não é só isso Depois de toda essa seleção É que começa a parte divertida Ou não A maior parte do treinamento É colocar os astronautas em situações extremas Geralmente assim Em muito alto ou muito baixa pressão atmosférica Para ver se eles aguentam E como eles conseguiriam lidar em situações emergenciais Nessas condições E também é necessário fazer os astronautas Passarem por situações de gravidade reduzida Porque lá na ISS a gravidade é pequenininha Por isso que a gente vê os astronautas voando ali dentro Coisa fofa Mas como fazer isso aqui na Terra? Existem algumas formas Uma delas é usar aparelhos de realidade virtual Tipo um videogame Aí o possível astronauta fica cheio de fios conectados nele todo E tem que lidar a partir de um videogame de realidade virtual Com situações que podem acontecer na ISS Outra possível versão dessa gravidade reduzida É fazer experimentos embaixo d'água Vocês já repararam que quando você tenta levantar alguém embaixo d'água Essa pessoa fica muito mais leve Que quando você está na água Você fica ali meio flutuando Então É muito semelhante ao que acontece no espaço Falei semelhante Não igual E para realizar essa parte do treinamento A NASA fez o que? Criou o laboratório de flutuação neutra Mas o que é isso? Isso não é nada mais nada menos que uma piscina enorme Cheia de réplicas de módulos da ISS Dentro Aí a gente está com os astronautas lá dentro A gente, a NASA, está com os astronautas lá dentro E deixa ele se virando ali A outra forma E também a minha preferida Não sei porquê Porque é um pouco nojento É o chamado Vomit Comet Para quem não entende muito de inglês Isso significa Cometa do Vômito O Vomit Comet É uma aeronave Que faz várias manobras no ar Parecendo uma multa russa Mais ou menos Ela sobe, sobe, sobe E de repente Para de subir e cai E aí nessa parte que cai Os astronautas meio que levantam As pessoas estão lá dentro No caso Meio que dá uma levantagem E parece que você está voando Zero gravidade Mas tem um porém Que assim Ele tem o nome de Cometa do Vômito Por um motivo Muita gente passa a mão nele Muita, muita, muita gente Aí você imagina Que bagunça Que não deve ter sido Eles lá voando Assim, parecendo Baixa gravidade Ou de repente Alguém vomita Assim Eca Mas Se mesmo assim Vocês quiserem tentar Existem alguns lugares Que fazem excursões Em Vomit Comet Qualquer um pode participar Mas prepara o bolso Porque os passeios Podem variar de 5 mil A 165 mil dólares Aí imagina Você passou por esse treinamento Todo Foi pro espaço Chegou lá Bateu aquela fome O que que você faz? Mas como é que come no espaço? Não tem fogão? Tem forno? Não tem micro-ondas? Não dá pra fazer nenhum miojo Se conseguisse fazer um arroz Imagina Eu ia colocar o arroz assim No prato Aí saiam os grãozinhos de arroz Todos voando assim Como é que faz? Muita gente acha que os astronautas Se alimentam por umas pílulas Super potentes Que alimentam eles por dias Ou por rações Com gosto horrível Mas não é bem assim Lá no início Quando começaram a mandar Astronautas pro espaço Eles se alimentavam De tubos de comida triturada Agora você imagina Aqui comigo Você pega feijão Arroz Frango De repente Você põe um pouquinho de leite Assim pra dar liga E coloca tudo no liquidificador Bate 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 E coloca num tubo Aí você leva pro espaço e come Num tubo Como se fosse pasta de dente Assim Comendo pasta de dente Devia ser bem ruim Não devia ser muito bom Então Cientistas desenvolveram Uma forma mais legal Mais gostosa E até mais saudável Hoje em dia Eles comem O que chamamos De comida Liofilizada O que não é nada mais Nada menos Que uma comida desidratada Você faz a comida Você desidrata a comida E aí Lá na estação espacial Eles pegam O saquinho de comida deles Colocam Eles encaixam Em algum lugar Que sai a água Porque eles têm Alguns lugares De São tipo uns tubos Assim pra beber água Né Porque eles conseguem Porque se você solta água Na estação espacial Ela fica flutuando Assim É bem engraçado Enfim Eles encaixam O saco de comida Nesses tubos Que saem água E Reidratam A comida Assim eles vão lá Abrem o pacotinho E comem Se você quiser experimentar Comida de astronauta Tem vários lugares Que vendem Não é muito barato não Mas Eu acho que vale a pena Testar Eu nunca comprei Pra experimentar Mas inclusive Isso daria um bom vídeo Estagiária reage A comida de astronauta Gostei Eu acho uma boa ideia Se vocês quiserem Votação aqui Nos comentários Estagiária reage A comida de astronauta E olha Tem de tudo Tem arroz Tem feijão Tem macarrão Tem sobremesa Tudo que você pode imaginar Os astronautas têm O cardápio deles Às vezes é melhor que o nosso Eles têm até sorvete Mas enfim Depois de comer Você vai escovar o dente Ou você quer ir no banheiro Tomar um banho Como é que faz? Não tem chuveiro lá Então Pra tomar banho É um pouco complicado Eles pegam uma dessas mangueiras E vão jogando água no corpo Passam sabão Tem sabão a seco Shampoo a seco Tudo a seco Que vocês possam imaginar E eles vão passando Assim no cabelo Ou no corpo Vou deixar aqui do ladinho Um vídeo dessa astronauta Que eu sou muito fã dela Fazendo o processo De lavar o cabelo Enfim Eles vão passando a água Assim No cabelo E aí vai molhando Assim Vai fazendo pra cima Assim ó O cabelo fica todo pronto Nem desce o cabelo Coitado Aí passa o shampoo Aí passa a água E as águas flutuando Aqui em volta Gente Deve ser uma loucura Mas deve ser muito legal E pra ir no banheiro Se eu disser pra vocês Que eles sentam Numa espécie de sugador Vocês me acreditam? Pois é Não é um sugador É um tubo Que você faz As suas necessidades ali E ele puxa Pra não ficar voando Entendeu? Ele dá uma puxada Tipo uma descarga Só que é uma descarga Enquanto você tá fazendo também E aí por exemplo O número 1 O xixi Eles passam por várias purificações E ele volta como água Às vezes não pra beber Acredito que não pra beber Mas volta como água Pra umidificar o ar Ou água pra lavar as coisas Porque você pode fazer isso É um tratamento E o número 2 Eu acho que é só descartado mesmo Mas eu confesso Que eu não sei como Aí você já comeu Já escovou o dente Já tomou seu banho Já fez as suas necessidades Você quer fazer o quê? Dormir, né? Mas como é que dorme? É bem diferente aqui da Terra Pra começar Lá na ISS A gravidade é reduzida Então lá Você não tem essa noção De em pé Deitado De cabeça pra cima Cabeça pra baixo Você pode ficar Qualquer posição Fora que lá Você tá fora da Terra Então você não tem a noção De dia ou noite Você fica completamente Sem noção no relógio Então os astrolatos Eles só dormem Quando eles realmente Se sentem cansados Eu, por exemplo Não ia dar certo Que isso aí não Eu ia dormir o dia inteiro Iam lá Checar pra ver Se ainda tava respirando Porque eu ia hibernar Assim Aqui eu já hiberno Durante o dia Imagina lá Como é que eles dormem? Aonde eles dormem? Bom Na ISS Tem tipo Umas cabines Assim Cada astronauta Tem a sua E nessas cabines Tem sacos de dormir Os astronautas Entram nesses sacos de dormir E eles se fecham Nesses sacos de dormir Que são Grudados Na parede Da ISS Porque eles têm Que ficar presos Porque se eles Ficarem só Soltos Em cima Do saco de dormir Eles vão sair flutuando Enquanto estão dormindo Imagina Eles podem bater Em algum lugar Acionar um botão Que não era pra sonar Imagina o caos, gente A pessoa sai Flutuando Assim Dormindo Enfim E dentro da sua cabine Também Tem objetos pessoais Livros Computador O que você quiser fazer Pra se divertir Um pouquinho Antes de dormir Outras curiosidades Na ISS A luz não apaga Então todos os astronautas Dormem com aquelas Máscaras de dormir Assim Bem legais Sabe Eles também Como eu falei Amarram Os braços E as pernas Assim No saco de dormir Pra não saírem Flutuando Por aí Durante a noite Imagina, gente Você dormir Todo amarrado E outra Lá não tem essa De cabeça pra cima Cabeça pra baixo Então As cabines Ficam todas Em corredor Assim Em volta Então você olha Pra pessoa do seu lado Você vai olhar E a pessoa Tá ali De cabeça pra baixo Dormindo Entendeu Mas assim Ninguém sente Porque tá todo mundo Flutuando o tempo todo Por causa da baixa gravidade Gente Das crianças Vocês vão brincando E aprendendo a astronomia Cadê o estagiário? Explica Quando vai ter o estagiário? Explica Sério Eu fico muito feliz Toda vez que vocês mandam isso Eu fico assim Ah, eles gostam de mim E eu vou fazer de mim E eu vou fazer de mim Um programa frequente pra vocês Na medida do possível Espero que vocês tenham gostado Deixem aqui embaixo o seu like Compartilha com o amigo Com a avó Com a mãe Com o pai Cachorro Não, cachorro não é vídeo É... Enfim Porque tem cachorro que vem, né? Não sei Enfim Compartilha com todo mundo Deixe aqui o seu comentário Falando sobre o que você quer ver Aqui nesses vídeos Deixe a sua pergunta Seu assunto O que vocês quiserem Que a estagiária vai fazer De tudo pra responder vocês Muito obrigada Por terem assistido Gente Um beijo Tchau Eita Tem muito tempo Que eu faço aqui Ai Ah Abriu o texto Mas faz bem Gente Vocês sabem usar Google Drive? Eu não sei não Tô apanhando aqui Resolvi fazer o negócio Digitalizado aqui Eu fiz o roteiro Mas agora eu perdi o roteiro Aqui Achei Fala galera Meu nome é Sabrina Cadê meu óculos? Meu quarto tá uma zona Não sei nem cadê o óculos Ah tá aqui Achei Ai Fala galera Não Tá na minha cara Só luxo E foi Meu gato Você vai me assistir Você fica me julgando Enquanto eu tô gravando O que é? Ok É Ele é no Ele não gosta muito de mim não Sim? Por que eu falei esse sim? Não tinha nem nada Pra falar sim Nem comecei a falar direito ainda Tô perdidinha Que calor né Não sei onde é que vocês moram Aqui no Rio de Janeiro Nossa senhora A gente aqui no Rio Sabe aquela expressão Sol de meio dia É o mais forte Aqui a gente não consegue Mais distinguir o sol de meio dia Pro sol de duas horas Pro sol de nove da manhã Pro sol de duas da madrugada Tudo é meu avô É quente pra caramba Tchau